Eu duvido não. Ó, tem um forte aqui embaixo, ó. Cuidado. Eu ficaria escondido aqui por enquanto. É, a gente pode... O drop. Ó, tem gente voando pra lá. Aliás, naquela direção. Dois. Ó, a super tá na árvore, ó. Tá com sniper? Não, sem longa distância. Acho que eles tão na mesma pegada. Tipo, quem for lá pegar o drop, eles metem bala. Eu acho que eles vão pegar o drop. A gente tá em cima da árvore. Aparentemente não desceram ali, né? Eles tão escondidos lá, hein? Ó lá, tem, tem, ó. Ó, tá aqui, ó. É. Mano, sem longa distância. Ó, desceu um cara correndo aqui, ó. Aqui, ó. De moto. Vamos te deitar. Deixa os dois te deitar. Tentar matar daqui. Ó, correu ali. Caraca, a árvore tá bem na frente, não dá pra ver. Olha aí, ó. Tá pulando aqui, ó. É o Spider-Man. 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 Vinte e dois. Vinte e dois. Morreu um só. Morreu dois. Ó, ali, ó, ali, ó. Tô sim de longa distância. Tô vendo. Eles tão indo pra lá por causa dos tiros. Eles tão indo pra cima daqueles dois ali do morro, ó. É. Que eles tão trocando ali, ó. Ah, daqui eu não consigo deitar lá. Não, não dá tiro, não. Dá tiro, não. Deixa, deixa eles. Ó, tem um aqui, ó. Será que lá em cima tem alguém? Deve ter, né? Vamos lá, vamos lá. Quer ir de fenda ou quer ir por baixo? Pode ser de fenda, né? Então, bora, 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 bora. Tá melhor projetado aqui, né? Já vieram aqui e pegaram tudo que tinham que pegar. Aham. Tem mais uma fenda. Vamos projetar aqui pra piscar. É, a gente tem que ficar de olho neles. Tô vendo pra ver se não tem ninguém aqui atrás. Aham. Tô olhando aqui na frente rapidão. Tá vazio. Passaram aqui e já... É, tomar cuidado que acho que eles vão vir pra cá, né? Aqui, ó, rocha. Tomei de que, ó. Tomei de que. Tomei de que. Tomei de que. Falando aqui atrás agora. Tomei de que. Tomei de que. Tomei de que. Tem um escondidinho aí Tem um escondidinho, tem um da sniper ali atrás É, dois contra dois agora Nós dois contra os dois O cara da sniper tá lá embaixo 22 nele, tentou me acertar Tá aqui, ó E vai fechar pra eles lá Ó, então vem pra cá, hein E aí, Matheus 22 Me derrubou, filha da mãe Tá aqui Eles vão vir Tá aqui Tá perto aqui Ó, tô chegando Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo pra lá Vamo pra onde eles estavam Vamo Ai, ai, cai Vamo pra te ressar Ai, 12 Tô aqui embaixo, tô aqui embaixo Vai, 8, 7 Não, pula, pula, pula 4 Não tem como 3 Morri Ele ressoou o outro Ele ressoou o outro Tira, tira, tira Tira, tira Ah, tava com os dois Putz, se você tivesse subido, você tinha matado o cara É, eu tava tentando achar a entrada Me perdi ali, mano Vou voltar pro lado Beleza, voltando aqui também Foi quase Primeiro é segundo, tá bom Tá bom Rocha, esse é o Mateus Mateus, esse é o Rocha Opa, prazer Amigo nosso aí E aí, Rocha Sabe Da hora Jogou uma coisa aí Quê é... Ou Droga E aí Ai, tô cansado, mano Aí deve falar Ai, será que eu fui de 1.4 horas na mão, eu acabei de 7 horas. Já fiz muito isso. Mas nem foi jogando. Trampando? Aham. Também já fiz muito isso. E aí? Não, não. Mas não é que eu estou fazendo isso. Caramba! Esse calor aqui... É? Não, eu ainda acordei cedo. Mas estou... Rendo sono. Estou sendo bem sincero para os senhores. Essa é uma boa. Não vai se matar de novo em Rocha. É... Que engraçado. Não, só a gente. Eu achei um escudo ali atrás. Já marquei ele. Já marquei ele. Você está tomando outro, né? Ah, eu achei um escudo. Ó. De uma moita aqui. E... O que é isso? Como é que isso? Tô indo ai Dá pra tomar esse aqui ou que eu carrego? Pode tomar Não é uma cervejinha, mas... Acho que nem comprei essas casinhas aqui atrás Porta aberta... Nenhuma Não tô vendo nenhuma porta aberta Tem Movimentação ali Espera aí que vocês estão longe É só marcar Eu vi Eu vi passo aqui embaixo Marca Marca aí Bem provada Deve estar aí A porta está aberta Vamos lá 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 Ó Vamos lá 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 Vamos Vamos lá 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 Nossa Chapei um barulho de rapel Oxi Não Atirou sem querer Eu joguei a fortaleza Ela foi lá pra baixo Ah, que susto. Achei que foi alguém que tinha aberto lá, mano. Não, eu joguei pra montar aqui e ela abriu lá embaixo. Essa aqui, ó. Ai, caramba. Ai, caramba. Caramba, meu poço tá doendo. Eu tava caindo. Um drop bem aqui. Tem um drop ali, ó. Tem outra fortaleza ali, ó. Quer que eu pegue? Espera ele cair. Dá pra adiantar a queda dele. Não, mas que... Pronto. Cair. As forças. A21. As forças. É por causa do movimento. A21. Ai, a21. 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 Derrubei um Derrubei dois Jogaram bombinha Saiu, saiu, saiu Ó, tô nesse sentido aqui Ele vai voltar pra pegar o O resto rocha aí Tô me curando aqui pra pegar Pra me deixar ele pegar o cartão dos caras Quase morreu também Quase Nossa, derrubei os dois aqui, mano Eu não tinha nem como ver de cara com os três Os três fuzilou Não tem nem uma arma de longe Aqui, ó Aí Cadê? Cheguei Ô, Rocha Não, não, não Usa pequeno Azul Eu tinha dois pequenos Mas acho que eu vou ficar com esse M4 aqui M4 verde Ele vai voltar pra pegar o cartão É, o cara deve estar por aqui Tem um portal aqui, ó Alguém tá de bug? Não Tem uma ali Essa fertiliza aqui Tá na safe Tá na safe Mas ela tá na posição horrível Tô ouvindo Tô ouvindo o passe, hein Tô ouvindo mesmo Não tá mostrando não Tô ouvindo Acho que deve ser eu Que eu tô pertinho de você Eu tô quietinho aqui dentro do Do forte O que que tá tendo uma pá de balão agora? É porque tava com pouco escudo Se eles acharem umas AR de... De azul Dá um salve Beleza 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 Achei o cara O que é isso? Derrubei Filho da mano Caiu direto? Poxa Parece que caiu direto Ó Não sei se vocês querem essa arma aqui Não Que arma que é? Uma Ah, essa arma aí Riff de assalto pesado Eu vou, eu vou, eu quero, eu quero Achei filho da mano Eu acho que era ele Caiu direto Como é que, como é que era a skin dele? Ah Vai aparecer tijolinho Uma gata Era, era parecido com isso mesmo Tipo uma gata assim então Era uma menina com as orelhas de gato assim É, essa mesmo É, esse rifle aqui é bom de longe De longe ele é Só que ele, a, a cadência dele de tira aqui é baixa Sim É, top 10 A safe tá aqui É, top 10 Mas a gente tem que Tem que vir pra cá Ó Lugarzinho bom ali Ai, carai Ih Que pariu, véi Oh, tiro na nossa Ah, não sei Ah, eu tava vendo se eu achava sangue aqui pra vocês Ah, acho que eu curei aqui Acho que Curei, curei Tô Tô 97 Vamo, vamo indo lá pro vermelho Que susto mano Tio Que susto mano, tá a bichiga Tio Tô ficando sem chupi-chupi Carona aqui, ó Ainda vai subir no morro aqui? Aham Essa posição aqui é meio merda, hein Opa, tô vendo o tiro Tem uma daqui, ó Será que a gente consegue subir ele, não? Quer arriscar? Tem uma tirolese aqui, ó Tem uma tirolese aí com você também Não, tem Ah, tem um portal aqui, Rocha Então vai, então vai, tô indo pra lá O que são essas coroas no chão? Ah, é o pessoal que morreu ali Morreu um pessoal de coroado aqui na frente Tinha gente por aqui, mano Mas tá na posição boa aqui Morreu um pessoal de coroa aqui Então eles tão deixando a coroa ali Pra ver se aparece alguém pra pegar Aham Ó lá, ó Ó lá, ó Ó lá, ó Cima da árvore É, tá pulando pra lá É, tá pulando pra lá Nossa Trinta Vinte e quatro Aí, sniper Quarenta e oito Quarenta e oito Vinte e quatro E um die sniper Quarenta e oito Ó, ó Ó, atirei esse com dois Opa, derrubei O die sniper Boa, boa Derrubei, derrubei o sniper Ih Caramba, ressou Que coisa da mão Ali é meio, ó, corre não Pra dar certo Vinte e dois, vinte e dois Vinte e quatro Que coisa da mão Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá com o outro, tá sem arma Eles vão ressar o... vai 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 OE tem que sair da safe, sai AENESSA ELE Se encheu de vir aqui, ae porra O cara aqui na frente, o cara aqui na frente Tá aí na frente, tá atrás do mato aí Ele não viu não, acho que ele não viu não Viu sim, viu sim É nós três contra ele, tá? Nem vamos curar, mano, vou pra cima Morto E você ainda não morreu, Rocha